Esse é o canal do meu mano é danção sábio O canal mais chave que tá dentro Vai segurar Pode observar, só não vai ter um treco Todo maio então passei de meia a meia a zero Rola tejoula entregando o buquê de rosa e lima E muita gente pisa, é do chave que elas botam Pode observar, só não vai ter um treco Todo maio então passei de meia a meia a zero Rola tejoula entregando o buquê de rosa e lima E muita gente pisa, é do chave que elas botam Vou te apresentar, os mais mais da quebrada Pra cima e pra baixo de navio ainda sem plata E acha vaza de longe, já vejo a pira Joga beijo e eu peguei, já era essa já é minha De topzinho, curto calça, é da Pitbull O doze molas, o coube, um blush que é blue Tomba rapaziada pra sessão de 4 e 20 Porque eu não posso dar uns dois sem Leonardo da Vinci Sorriso da coroa é verdadeira sensação Rainha, cê é minha vida sem você percumejão Te dá uma goma linda com sacada e com piscina Um netinho terrível e uma grande família Sem essa diastria Vem cá me ligar Sou livre, leve e solto e deixa a vida me levar Joga fumaça pro ar No teto do jaguar Colecionava figurinha Hoje é bandido em Guarujá Pode observar, só não vai ter um treco Não sei o que eu tenho, mas chamo a atenção delas Acho que é meu sorriso que apaixona todas elas Já vi o visual, style, maloca a favela Se não tá de meia-meia, tá na ronete amarela A vida muda, nós alcança, sempre fé no objetivo A luz que me ilumina, não me deixa se oprimido E um salve pros bico, frente, baixos, esportivo Recalque, abaixa a bola e ouve o barulho dos dinhos Aciona os alto-falante, pancadão, chicote, estrala E se o assunto é funk, tô sempre metendo as caras Inveja nem me avala, não tô nem aí pra nada Sei que o mundo dá voltas e na volta eu dou risada E não pago pra vacilar, que não tem zé e nem mané Uma vitória e outras derrotas, mas ainda eu tô de pé Mas sabe bem como é, e sem miséria, sem migué Colecionava figurinho, hoje coleciona mulher Pode observar, só não vai ter um treco Todo marretão, passei de meia-meia-zero O lantejou, entregando buquê de rosa Eles marmitam, a gente pisa, é do chave que elas gostam Pode observar, mas não vai ter um treco E todo marretão, passei de meia-meia-zero O lantejou lá, pegando buquê de rosa Eles marmitam, a gente come, é do chave que elas gostam Caralho, DJ no Bru, é tanto a produção chave Que falha, o chaveiro dá quebrada tudo Que não deu mais nada Esquidu, esquidu Esquidu